Dead by Daylight pela primeira vez aqui no Bulldog Nerd, caralho. Vem junto com a gente, pra gente se cagar de medo. Bora matar geral então, já vamos começar aqui. Aí, aí, Lolo, dá paulada nele. Vem. Vem. Ah, que isso, véio. Ah, que isso, véio. Cês viram que ela sumiu, véio. Cês vão tentar apertar o botão? Cês vão apertar mesmo, cê tá porra? Vai mesmo, lixo. Ouch! Não deu, né? Ah, tu quer sair, né? Ah, tu quer sair. Ah, tu quer sair, né? Aí, aí, aí. Aí, que eu sei, cara. Tá, mas o resultado não é que tu ganhou, o assassino brutal? Que assassino brutal eu ganhei, pô. Cê tá doida, todo mundo fugiu. É o pior assassino da história. Vai começar, hein, cara. Tá o Soberadinho, o Kawan e o Comanche. Qualquer coisa, abandona o Comanche que ninguém conhece. O Kawan levou uma facada, tem que curar ele. Kawan, tô indo te ajudar, meu bem. Calma, segura um pouquinho. Senhora, tenha calma. Vem, vem, vem comigo, deixa eu te relar. Cura ele, cura ele. Olha pros lados, pelo amor de Deus. Ai, eu sei! Meu Deus, a Gabi machucou o Kawan. Sai, sai, Gabi! Bora, bora! Meu Deus! O que que é isso? Gente, que bicho é esse? Meu Deus, sai fora! Sai fora, Gabi! Vai fora, Gabi! Que que é isso? Que que é esse bicho? Gente, que bicho é esse que eu não conheço? Eu tô passada, chocada. Qual a gente salvou? Vai, 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 vai! Socorro! E ele vai... Não! Faleceu! O Demo me buscou. A entidade levou a Gabi, cara. Credo! Quem é esse aí? Sobernador. Tá cagadinho atrás da moita. Calma, Sobernadinho. Meu Deus, cara. Sobernador! Te peguei, porque que não morreu? Ele não morreu, porque ele tá escondido. Atrás da moita. Eu não quero morrer, eu não quero. Tá bom, fique calmo. Vai, Sobernador, a gente acredita em tipo. Eu acredito. Sobernador, você vai morrer. Você sai daí de perto, Sobernador. Ele viu que tu tá aí. Ih, cuidado. Olha lá, o assassino, o assassino! O assassino tá tão longe. Sobernador, o assassino. Não, Sobernador. Assassino, Sobernador. O que que o Calvô consegue fazer? Isso que eu quero saber. Ele vai tentar, acho que distrair, sei lá, cara. Mas o que que é isso? O que é isso, cara? O que que aconteceu? O que que ele tá fazendo, louco? Vai, Sobernador. Sobernador, o assassino. Ele tacou a maleta pra rir lá. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Mas não dá tempo, não, cara. Fatality. Vai, corre, corre. Só se vive uma vez, Calvão. Só se vive uma vez. Corre, vai-te embora. Ninguém vai te julgar nesse momento, Calvão. Não, vai embora, vai embora. Não, ele tá vindo atrás de mim, cara. Sobernador, vai, não sober nada. Cadê o Sobernador? Não, cara. Vai do Sobernador, vai do Sobernador. Sobernador cagado de medo. Meu Deus. Que coisa correndo aqui? Mas a Gabi ligou um foda-se. Me salvou, agora fica você com ele, cara. Bora, Sobernador. Meu Deus, Sobernador foi embora. Que isso, Sobernador? Ajuda, pô, deixa eu ser maluco. Ajuda, Sobernador, fica me encoxando, pô. Não, não é isso, Sobernador. Ajuda, você maluco. Eu fiquei nervoso que eu tava sendo encoxado, pô. O que vocês estão fazendo, cara? O que vocês estão fazendo, cara? Passada chocada. O que é isso, cara? Essa massagem aí de Sábado à noite, o que é isso? Aí, Gabi! Ai, pera, eu tenho a lanterna. Vem, vagabundo, vem. Vem, vagabundo. Não adiantou nada. Não adiantou porra nenhuma. Não adiantou porra nenhuma. Falou aí, turma. Um abração pra vocês aí. Boa noite. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.